E aí dá moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados Poxi, 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 poxi E os amigos Isso é o Dindy, Lemex, um brabo na produção Isso é o Dindy, Lemex, um brabo na produção Um brabo na produção Minha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu piso Você, você vai mamar geral porque o bicho é o bicho Mama eu e os amigos Eu mamando um, eu vou mamar outro Um de cada vez até o babá Mama eu e os amigos 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 Isso é o Dindy, Lemex, um brabo na produção Isso é o Dindy, Lemex, um brabo na produção Um brabo na produção